E aí rapaziada, Toadizão aqui passando pra trazer pra vocês um vídeo do Campeonato Brasileiro de TFT, o Pro Legends, que rolou aí durante a semana passada de quinta a domingo. 24 melhores do Brasil, os 3 primeiros iam pro Mundial e a partida de hoje é da semifinal do campeonato. Eu tava numa situação delicada na tabela e só o Top 1 classificaria pra grande final do Campeonato Brasileiro de TFT. Então, mano, aproveitem o vídeo, foi um jogo muito da hora, quem tava comentando era Darcym, Sluper e Kelly, então eu tava focado jogando e eles ficaram responsáveis pelos comentários da partida, beleza? Deixem o likezão, se inscreve no vídeo e quinta-feira um videozinho da grande final do campeonato com os resultados e tudo mais. Valeu! Agora é a hora, mano, valendo a vida! Começou o último jogo do dia. Bom dia, meu mano, Todd precisa do tudo ou nada e ainda vai ficar meio que na corda bamba. É, é o tudo pra rezar e a magia de sempre, torcer pelo desempate, torcer ali pro, né, o focado do resto da galera. Senão, amanhã teremos Todd aqui, velho. Não, amanhã Todd... Isso porque o Miguel também tem que... legal, né? É, é que o Miguel não é só um que focar, mas o Todd, o milagre dele aí é grande, velho. O que é o Miguel aí? Hora do show? Quem que foi na hora do show? Foi o Dobbs? Ah, não é possível. É sério? Foi o Dobbs que foi na hora do show? Aqui é... O Beto? Beto. Os dois já estão eliminados, eles foram pra escaralhar, velho. Todd, tem uma risadinha amarela ali, tá ligado? Não, é uma hora do show, velho. Ah, não, foi o Mac mesmo e o Beto. Pariu, mano. Aí, ó. Esse é o último jogo? Sim, esse é o último jogo, rapaziada. Vamos lá. O que faz na hora do show? Seu Headliner vem sempre um nível acima, velho. Então ele tá nível 3. Ele vai ver, por exemplo, o Headliner custo 4, igual a Kais. Você não vem no nível 3, você só vem no nível 4. Nesse hora do show, você lança um pré-level? Ah, você pega esse custo 2 aí, velho. Tá ligado? Vou pegar. Eu acho, né? Cara, no lobby que teve a espátula, ninguém jogou de Samira, né? De counter. Era uma espátula de pro. Seria uma opção, né? Pegamos aqui. Aqui é despojo de guerra. Aqui a gente tem um despojo. Ok, colher de prata é bom também, velho. Sim, também. Mas eu acho que é despojo de Hunan aí, ele fica legal, velho. Erramos na contagem. Errou no engano. Pobre, velho. O cara que acha a cena ali, ele já fica meio príncipe. O cara que acha a cena ali, ele já fica meio príncipe. Onde eu sou o eu? Para tentar passar. É não tem um nada aqui. Coisa do pão, nessa região, você roleta 7 ou você vai 8? Você vai 8, velho. A chance que o custo 4 aumenta muito e você pode cagar um lendário, né? Um custo lendário. Do nada um Lucianzinha ali no 8. Porra, é brincadeira. O problema desse portal é justamente esse. É o nível 8. Porque sempre brota algum canalha com o Ioric Headliner, um Lucian Headliner. Esse caralho é todo mundo. Que é que sempre tem. E o Konda dança. O Todd chora. O Konda dança e o Todd chora. E sejamos nós, né, esse canalha, velho? Vai achar o Lucian Headliner. É. E amassar o lobby, né? Que mara. Cara, mas eu ouvi em algum lugar uma latinha abrindo, tá louco? Aqui não. Aqui não. Eu tô sobrio. Algum de coisa, né? Eu só vou beber mais tarde se acontecer alguma tragédia aqui nesse jogo. Essa cena é dura. E aí? Miguel, Arc e Joe. É, o Miguelzinho. Tá legal também, velho. Vai derrubar Dom, já. Aqui vai ser Z mesmo? Não vai ser o que é? Tem que ser Z, eu acho, velho. Não tem outra compra de jogar, não, desse esporte. Z e Caitlyn, né? Um dos dois. É o Super Gare. O Super Gare é sacanagem, pô. Agora é aquilo, né? Assim, a gente vai pra Z e mete uma galera também, já. Mas eu tô confiante, né, Z e do Todd, mano? O primeiro jogo do dia foi Hearth Tio e foi o melhor jogo dele, né? Um top 1 clean. É? Sim. Muito fácil, primeiro game. Muito clean, velho. Ela muito bem, Z e... Ah, qual é? Eu faço 10. Cara, é que ele tá me perguntando, cara. A gente vê um headliner agora, né? Pode ser um custo 3 já também. Ele viu num 4, né? Tem mais um agora. Por isso ele deu pra nível. Ai que vem aquele rugotezinho headliner, tá ligado? Não, sanguíneo, hein? Ai que... A Riven? Não, evita. Esquece a Riven. Cara, esse é a Riven. Nossa, como eu pensei... Eu tô sentindo que vai vir. Tô sentindo que vai vir uma Riven 8-bit aqui. Não, 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 não. Não pode. Tá. Ai. Prode. Furmegante. Assim, o nosso problema nesse jogo é que a gente não tem front, mano. Cara, eu quero entender por que que ele tá com tanto punk ali segurando, pô. É, que ele deveria ser abater, né? Ele tá precisando trocar a caixa pelo Aphelios, né? E rodar punk. Eu acho que é pior. Mas esse banco dele tá muito caro, mano. Tá ficando um pouco pobre. Ele não quer vender a Jinx. Por quê? Não sei também. Ele o quê? Ele não quer vender a Jinx. Olha a saúde ruim, velho. É, mas vai vender os Kennen, né? Vai. Vai. Se descira, irmão. Se descira. A gente precisa bater uma frontezinha, velho. É, pelo menos ela vai dois ali pra dar uma segurada, tá ligado? Legal. Também. Pode xingar, xinga. Xinga alguém aí. Eu não vou xingar ela. É isso aí. Ele quis tirar da tela. Ele tá puto já. É, pior que ele comprou e vendeu. É verdade. Ele comprou e vendeu. Ele falou, sai daqui. Vai-te embora, porra. Vai-te embora essa merda aqui. Ele ficou puto, porra. Caralho, caralho. Não quer nem ver ela. Não quer nem ver ela. Cara, faltou uma férias pra 5 hearts 2. Mais menos, né? Uhum. Tá com os itens mais. Ele tá sem chosen até agora, velho. Ah, não. É o Beto? O Beto? É o Beto, Beto. Ele tá sem chosen, eu acho. Ah, não. É o caçante, né? Não, não. Ele tá sem. Tá sem resumir. Uai, como que falta uma férias? Ele tem Ione, ele tem... Ai, Ione, caçante. Ah, não, cancela. É, cancela, cancela. Errei as contas. Mas vai vir o a férias e a shield a ser. Ou não, né? Não vai vir nada. Não tem que vir nada. Não tem que vir nada. Que crime, que crime. Mas, Beto, me perdi. Errou, errou, errou. Você tá errada. Aí tu, aí tu foi nenhuma. Você tá bebendo o que aí, ô, Slooper? Coquinha zero. Uma latinha que eu vi era uma coquinha. Coquinha zero saudável, né? Não engorda. Mas e comendo? Tá comendo o que? Caralho! Acabou o gato! Dá pra xingar já, né? Você tá rebolando o que? Você tá comendo o que? Cochinha. Caralho, mano. Agora só vem rívio. Porra, caralho. Caralho, do pau. Ele fez a boa da coxinha, pô. Meleninha é God, mano. Saudável? A coca é saudável, pô. Não tem açúcar. Vocês nem viram o que hidropou ali, né? Uma rívio, hein? E vocês não me ajudam a xingar ela? Ah, eu tô me estressando já. Arrombada. A Choro tá tomando água do balde aqui. Comece três, três horas, pô. Tem um horário que é grávida. De verdade, tu acabou de almoçar. Ué, almocei duas e pouco, pô. E eu e o Derski só passando fome. O Derski vai de almoçar a pilsa pra nós não supe o chete. O Derski tem lá, ele esquece de comer, pô. Live? 48 horas. Vai, Derski. Se emagrece uns 10 minutos. Melhor que a academia. Ó. Amo de urgote e re-roll. E isso, coidão. Tá maluco. Não pode meter uns wot e roll agora. É loucura. Derski não tá passando fome, não. Pode ficar tranquila. Ah, cara. Que coisa é isso? Vocês se perdem, cara. Os caras do meu chat que se perdem, cara. Mano de maldito. Ei! Tá aí, tem isso aqui, porque nós é covarde. Nós é covarde. Não tem que pegar, pô. Nós é covarde. Não é covarde, eu não tenho que pegar. Não, não, não. É covarde. Não é covarde. Eu falo que quando eu pego, eu sou covarde. E eu sou covarde. Então eu pego. Esse algo é broken. Pensando muito. Só pega. Não, 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 não. Cara, eu vou te falar o que ele tá pensando. Posso falar? Pode, fala. Se ele pega pra entalte, ele perde muita prioridade de carrossel, velho. Ele não peça o último pick. Tá. E ele fica fraco pra procar despojos. Tipo assim... O Red Buff, ele ajuda ele a procar o algo dele. Tá, agora o primeiro. Tardy Titans, não. A gente não pode ser humilhado por uma Riven. Vai, Kaisa. É que eu não acho Tardy Titans pra top 4. Eu acho Tardy Titans pra top 1, mano. Só que ele tinha que ter os rest shill, que ele não tem, né? Isso que é foda. É. Tá bom, Riven na casa do caralho. Boneco horrível. Toma, condão. Toma. Toma, bolada. Esse é muito bom do bolo. Pena que eu não consigo pegar mais. Meu Deus, cara. Não aguento mais ver Riven, cara. Sério? Vamos pre-vender, Tardy. Tá me dando gatinho. Vamos pre-vender aí, Tardyzão. Olha, eu vou falar essa cara e não joga não. O Miguel tá de cena, será, velho? O Miguel tá tão bem pra quem tinha cena 2, 1, né? Eu não sei se ele tá de cena. Não é possível que não tenha vindo nenhuma outra cena. Ele tá de cascos? Mas tá bom, né? Boa. Por favor, Miguel. Mais dois, hein? Por favor. Mais dois de gol. Não, o Miguel tem bastante medo. Não, o Miguel tem bastante medo. Olha o meu duo ali. Tá chato de HP. Não, dois são com mais 90, né? Ah, sim. Legal. Ó. Ezzed, padrão. Tudo ou nada. Não engana ninguém, velho. Ele tá dizendo 2, 1 já. Dito isso, ficou last pick. É. Mas estricou, né? O que tá bom, velho. Pior seria ficar last pick e não estricar. Seria o Titan Titan, seria? Porque ele não geraria gold o suficiente. Ai, esse AP aí. Essa comp, Sluper, é especialidade da casa? Cara, é toda longe. É toda longe, mas rir bem. Que isso, velho. Quanta rir bem. Cara, do Todd é, mano. É, mas... Eu achei que era do Miguel, mas o resto do Miguel é perninho demais. O resto não, né? O EZ do Miguel. É, o resto do Miguel a gente tem tempo. É. Nossa! Falta dois Mordercaisers pro Rissoko fazer um 3. Todd tem chance de ganhar o jogo, gente. Torçam por nada, menos que top 1 aí. Ele não fez o item. Ah, tá bom. Será que é prismático de movement? Prata, prata, tem chance, né? Vamos dar uma olhada, vou trazer essa info. Prismático ou gold, mas acho que é mais. Essa info aqui pra vocês, ó. Prata, prata, é 50% de vir prismático e 50% de vir gold. Ah, sempre é, né? Ou vem ou não vem, né? É, ou vem ou não vem. Tem sete... Modeca, velho. Não, não era o Tying Titan não, chat. O Tying Titan só fazia sentido se ele tivesse Hash Shield, velho. Sem Hash Shield não é tão bom. Eu acho que ele também não, acho que ele tá certinho. Acho que a escolha dele foi perfeita, hein. Tá uma zinha ainda trocando em quartetura. Ele não tem nem metade de um Red Buff, hein. Ei, 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 vocês dois aí, ó. Eu vou parar. Ele tá meio pobre, né? Ela tá de despojas. Ah, ele vai rotar agora? Vai que vem o EZ, né? Não, é só pra, tipo... Agora ele tem odd de 4, né? Aham. Vai que na próxima odd vem o EZ, assim, do nada. Aham. Mas ele não rola... Eu acho que ele não rola até não. Ele vai... 4, 2. Aham. Nossa, o blusinho... Nossa, o blusinho... Legal. Não ligo. Tô guardando bastante esse bastão, né, velho? Tô curioso. É o concorrente que eu ia tentar tá me livrando aqui, velho, já. Pra um guard guarda, guardava a capa pro... O sedento, eu acho. Ih, rapaz. É a Guinsoo do nosso Lucy Headliner? Ah! Vocês sabem muito, velho, tá certo? É, gênios. Aí, ganhou um almo de... Aí. Mas seria? Finalmente. Agora sim. Ai. Agora tá meio estranho. Ó, o Zedon aí. Um EZ. Lúcia, olha aquele Lúcia. Bom, legal. Interessante, hein, chat. Interessante. Interessante. Temos restil. Ione dentro. Tem que voltar, Ione. Ione na Cali, sepa. Ione na Cali. Ione na Cali. Falou, tá bom. Com calma. Cara, não tá ruim, tá? Vamos lá. Ai, mano. O Beto achou muito assim. Lucian, Zig, Zed. Nem todo Zed, mas sempre um Zed, né, velho? O Zed é um boneco maldito. Tá ficando passada, mano. Tá ficando passada, mano. Você acha que você tá bem quando você acha o Zed Headliner, mas você não tá, mano. O cara de Zed Headliner sempre tá melhor, mano. Essa Cali, ele tem que vender, mano. É. Tentem pra ela. A gente tá sendo pago, velho. Na Cali. A Cali. Tá esquisito, hein, mano? Ah, olha. Tá muito esquisito esse jogo, velho. Muito cara de Zac, pô. Tem jazz, hein. Pô. Consegui reunir Os 5 campeões especiais E fazer o indestrutível Exodia Olha lá Só os lendários A lendária legalzinha E o EZ ali É tipo, acho que essa cara E tá trolando ele, mano Ela não faz nada Era pra ele fazer 20 Tipo, o EZ e a Kali Muito bom Porque ele não tem item pra ela, mano E aí ele tá deixando Vai querer lançar aqui a Kali lá Que você falou? Não, mas aí tem que ter item, tá ligado? Os itens estão no EZ e no Zed Tipo, não sobra item pra ela Mas é de 2 ele pra gente Ah, mas que merda Ai, ai, ai Tipo, a Kali é muito boa de segurar nessa compra Mas agora que ele já tem par de Zed e EZ2 Acho que não precisa mais Muito Zeg, pô Mas front aqui é boa, velho Baúzinho Ah, legal Pegou o Lu EG Ele vai deixar a Kali mesmo, cara Agora ele tem item pra ela, né Agora ele tem um TG O Miguel fechou um E3 Então assim Tá, mas acho que ele vai guardar pro Gumi, né Gritando pro Gumi Cadê a MF, né, velho, nesses jogos? É pro Dobbs, ele Pegar no banho do Dobbs Ah, tá ali no Dobbs, né Os MF Minha Bessa Ele tava de Jazz, né Jazz aqui, ajudava bastante Ele vendeu o MF que tinha Eu tô tenso, eu tô tenso É que tá estranho, pô Tá estranho, pô Não tá legal, tá ligado Tá estranho O Miguel tá de cena mesmo E não hitou, mano Esquisito o Miguel também, velho Nossa, o Miguel zerou no 6 O Miguel zerou no 6 E bateu 7 cenas só Eu vi um negócio chato ali no E3, mano Bem chato É um K4 Ai E Laoi Headliner Que isso? Que isso? Olha lá É que é um safado Achamos primeiro Laoi Headliner, velho Aí a hora do show, chat E Jim, MF Ai Ué, Zé Não tô no próprio time, cara É Mas não quer jogar esse Z também, né? Olha, eu tô no próprio time No 8? É, eles tão na hora do show, velho Portal que dá pra hitar lendários no 8 Olha lá Ah, bom drop Ok, ok, ok Zé que legal Não vende Não, 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 não Pelo amor de Deus Calma, chat Calma, Derso Não Calma não Porque eu tô já desesperado Calma, esse Z Segurando gold Natalho Sabe por que ele tá segurando o EZ? Porque pode vir um Headliner lendário pra ele, tá ligado? Porque ele tem MF Ele não quer MF É, ele vai jogar sem Jazz, velho, eu acho Pode vir um Headliner lendário e aí ele quer ter um EZ de Ria, né? De reserva Bom jogo Ó Falando nela O que que é isso? Não perdi A gente tem... A gente tem... Ah, quatro mergulhadores Ah, ele teve uma rocha O que é que é que é uma visão, né? Não Cara, aparentemente não Peraí, o mergulhador Tá legal, hein? Ah Tá legal, velho Precisamos de mais um mergulhador aqui, né? Mano, tá legal Tá, tá Tipo assim, ele vai tirar o Ione Gostei muito, velho, a play do Todd aqui, velho Muito Vai jogar com dois? Ele vai jogar de Caitlyn, Zed e Akali, né? Kiana ali e tal Ele tá botando mais um mergulhador Ele tira o Ione e tira... E roda... Sei lá, mas... Eu não sei muito como é que ele pode rodar Mas esse Ione tá sobrando Era o Yorick, né? Mas ele nos espelhos acabou vendendo Ó, que tal, legal E a gente tem que bater essa Akali, mano Bater essa Akali pra ficar legal Cara, essa Akali tá triste, né? É uma cota já que ela tá segurando a nossa Echo, né? Ele achou level 5, 6, ela? Essa build do nosso Zed aqui, ela é diferente Top 8 pro Konda? Konda tá fora, então, velho Konda eliminado Começou bem hoje, né? Top 2, top 1 Mas depois desandou muito, velho Detetive top 8 também Detetive eliminado Ah, mano, essa grana que a gente faz é muito... É, um top 7 Provavelmente eliminado também Rapaz, esse não é... Rapaz, esse não é... Tomou ele só socar um na boca Ele soca Cara, eu não me sinto com o coitado Ai, eu morro, tô rodinho Eu acho A gente vai a 29 A gente vai a 27 A gente vai a 27 A gente não passa, não Acho que é muito pouco O forte vai ser bem mais alto A gente vai ser 28 ou 29 Toma A Kiana já empurra ali também Ah, esse barizão nosso Kiana não A Darlene, empurra de novo A Kiana morreu Vai Zedão A Katelyn Nossa, costas É porque os Dobbins, eles aralhou nos pontos Então a pontuação sobe, tá ligado? Todo mundo Ai Paralho, cara Esquisito, hein, velho Tem um Lúcia, mano Esse Lúcia entra no lugar... Ah, é foda Não entra, né? O terceiro ele tem Bacchiana, não? Serroge, né? Não entra, né? É O Gumi Já tá ali pistola Não entra, né? Mano, o MEC, o Miguel Eu acho top 4 Ele passa, velho Só que a gente precisa do Todd ganha o jogo, né, mano? A gente não tá com cara de que a gente vai ganhar o jogo assim, velho Bateu Bateu um bagulhinho legal, Todd Aham Boa, Lúcia Boa, Lúcia É foda Tipo, o Luciano seria melhor que a... Caitlyn 1, né? Não que a Caitlyn 2, eu acho Tá me estressando essa Kali, velho Cara Ela não vem, cara Nossa, o amor é muito grande, velho Tipo, nosso bojo não é nem ruim, mas... Minha bomba Os itens do Zed estão ruins A gente não tá com 18 aqui, né? Os itens da Kali estão baia e a Kali 1 também É A gente não toma 18 aqui, né? Não Não, a gente não morre Só leva o 7 Aldo, com um bagulhinho ali, o que que é? Um chiquinho Tá? Ai Sobrar só ele, toma Execute Boa Morre aí, Praga Dex foi de top 6, foi a quanto? 28 Mano, acho que 28 vai ser o número mágico, velho Ok Caralho Eu acho 28 é o número mágico, dá pra passar Talvez passe no desempate É o que o Todd precisa, top 1 pra 28, né? O que é o primeiro critério? Mano, ele tem que ir 9, velho Porque aí, honestamente, ele tem que capar no 9, velho O Miguel aqui classificou? Ainda não, calma Não sei, acho que não Ainda não Ainda não O Miguel não tava tão bem assim Tava com 24 ele É, ele tava no desempate, perdendo pro Bill Eita, caralho Ai, de novo? Eu sou de desesperada Ai, o Miguel Essa emoção que você tava pedindo ontem, eu me arrependi, velho Eu não queria tanta emoção assim, não, mano Ai Meu Deus Miguel Ai Ai A gente não era amigo, Miguel Meu Deus Mata-se a Lilia, cara Oxi Ô Miguel Caralho, quem queria soltar a mão do Todd aí, ó Não pode Isso, mas que salve que nós tomamos, velho O Dobby já tá fora, guys, pra quem perguntou aí Caralho Mas a vida desse lobby tá muito close, velho Ah Meu Deus Mas não dá Não dá? Não, não é melhor que a Kiana Esse Zip, não Ai, Deus O foda é que a gente já tem carry de front line, velho Não tem ninguém pra bater lá de trás É, era level Jazz aí O ideal era esse Zed Ser um Lúcia, né, velho Os que tem dois Zeds são os que são É, alguma coisa atrás, mano A gente tinha que ter mais um round, velho É, pra poder chegar no 9 e roletar um no Zen 2, hein Aqui é full roll, né? Esse mundo é nosso A gente foi 9 agora Ah, ou pelo que, cara? Não tenho pelo que roletar Você tá perdido E a gente não vai... E lá Não tem muito o que achar, realmente Pô, é que assim Beleza, aqui é a mente de campeão Tá ligado? Mas se eu tô na minha solo, o quê? Com 3 de vida aqui Eu quero roletar, pelo menos Pra bater alguma coisa aqui, né? Ai, meu Deus Ah, meu Deus Rita, era tudo lá na área 2 Nossa Senhora, velho Tá ficando muito grande, velho Flávio 9, Mac Daquele Zed 2 Tem dois ou três caras de LAO e 2, velho Que pô é essa? Olha lá Olha o tamanho do Beto, velho Zigs 2 e LAO e 2 Ele entrou Zigs 2 agorinha Vamos ver Não tá stunando ela? Deixa ela aí jogar Puta mulher POP! POP! Meu Deus Morre pra... Vai POP! Vai, caralho Vamos, vamos, vamos Tem uma retada do Thor Sai daí, piroca Vamos dar um time Segura Empurra, chat Vamos Vai, morre alguém Meu Deus Ele só ganhou até Morre, meu Deus Meu Deus Ninguém morre aqui Não, não, não Não, não Não, não O top 2 tem 9 de vida 9, 5, 3, 3, 3, 3 Perão queimados Um bote, um bote Um bote, um bote Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, Jess Temos Jess A gente tá com um bote Caralho... Ô, velho Não vai empatar nosso rolê agora, velho Meu Deus Dá pra ganhar dos dois, eu acho, mano Meu Deus Vai ganhar dos dois, velho Ai... Meu Deus É um bote Obrigada É um bote É um bote De nada De nada Me chamei esse bode. Se matem, canalhas. Me deixa vivo aqui. Dropa agora um duplicador aí. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vamos, vamos. Morre uns três aí. Meu Deus, ninguém morre. Ai, cara, o Dobby... Miguel não pode morrer também. Beleza, o Miguel tá vivo. Caralho, o Dobby ele perdeu. Pô, é o Ego, mas eu risoca. Tá em cinquenta, gente. Meu Deus, velho. Mano, tem cinco caras vivos, velho. Meu Deus. Olha a vida dos caras, mano. Ai, e o Sindinho aí? E o Sindinho aqui? Ah, esquece. Deixa eu falar. Cara, é um Morgan Blade e um Gumi, cara. Eu comprava, caralho. Ele me ouviu, miado. Ai, qualquer coisa vai pro meu cu. Isso aí se dá merda. Ai... 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 Ai, Jim, pelo amor de Deus. Mano, acabamos de ganhar o Dobby, velho. Vamos de novo. Vamos mais uma. A gente não tem front, velho. A gente não tem front, velho. Nossa front já foi de beleza, cara. É, a gente não tem front, mano. Ah, tá fazendo barco. Toma, toma, toma. Ai, ai. Jim, melhor do mundo, cara. Jim, melhor do mundo, cara. Vamos, cara. Vamos, caralho. Vamos, porra. Meu Deus, o Miguel foi de quinto, velho. O Miguel foi de quinto, velho. Drama pro Miguel. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus. Tô nervoso. Ai, eu também, eu também. Ai, eu também. Eu não quero ver, velho. Eu vou ficar maluco. Como é que passa? Mano, tem dois caras gigantrolhos agora, velho. A gente não tem front, mano. A gente precisa de front, velho. Vai, Hot Dog. Eu sei que tu gosta do nosso amigo Todd. Manda outro bot pra nós. Dá um Ilaoi aí, velho, pra nós. Caralho, tem um Ilaoi e dois agora. Ai. A gente só precisa de front, mano, pra esse Jim. Só front. Ai, meu coração. Caralho. Tá muito grande. Caralho, esse raio rolar outro bot é o melhor do mundo. Ganhar o Mundial. Vem. Cabe o bot do Beto. Não cabe, não, velho. Cabe, cabe, cabe. Ai. O Beto é o Ilaoi ou o Iorit? É... É tudo, né? Porra, Lucian dois, Ziggy dois. Puta merda, velho. Cara, mas o Zed vai lá, não? Vai ser Lucian. Cara, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada, velho. Não, não, não. O Jim, é isso. Lucian. Caralho! Beleza! Isso, caralho! Vamos! Caralho, caralho! Vamos! Morreu por voz. Porra, meu. Era o nosso Jim ali, tá? Meu Deus. Que porra! Eu vou ficar maluca! Ai, meu Deus do céu. Eu vou chorar, eu vou chorar, né? Eu não vou aguentar. Ai, meu Deus do céu. Se nós ganhar, dá pra nós passar, velho. Ai, eu não vou aguentar isso aqui, não, velho. Se nós ganhar, dá pra nós passar. Chat. Pelo amor de Deus, posiciona errado. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou aguentar isso aqui, não, porra. Pelo amor de Deus, posiciona errado. Ai, ai. Mano, a gente tem que tá mais forte que esse cara, velho. Não tem, não? Gente, tem o Jim, porra. O Jim tá bolado. Vamos! Ezeuta pro outro lado. Cura, 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 cura. Ai. Ai. Acabou a fronte nessa porra. Cura, 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 cura. Toma. Meu Deus, calma. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos, todes, não, caralho. Vamos, todes, não, caralho. Porra, puta que pariu. Puta que pariu, velho. Vamos, todes, não, caralho. Nunca foi tão fácil que o todes, velho. Puta que pariu, meu. Mano, eu não sei se nós passamos. Nós passamos, velho. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco. Meu Deus, velho. Ai, meu coração, caralho. Alguém faz as contas, mano. Aqui é cinema. Alguém faz as contas, pelo amor de Deus, velho. Passamos. Caralho, vamos. Cara, isso é inacreditável, mano. Cara, isso é absoluto cinema, velho. Isso é só de TV, porra. Isso é Team Firetex. Cinema total, velho. Que coisa linda, velho. Cinema total. Fala dos caster, velho. Fala dos caster, porra. Eu tenho que cravar, eu tenho que cravar. Pode, é de prismático. Ah, com certeza. Hoje nós distribui prismático nessa porra, velho.